Não tá podendo mais ficar com esse negócio de ficar batendo, entendeu? Entendi. Nessa idade, você só manipula massas com fake news, se elege e engana o público. Não pode mais essa coisa de físico só, de falar, entendeu? Não pode mais. Não pode mais bater, tá? Não vai ficar sem medo do inimigo e tu vai morrer, homem. Entendi, doutora. Pode ter certeza que eu tô entendendo. Ou não. Eu vou só... Aqui.